Nos últimos dias, nós estamos assistindo em todo o Brasil uma tentativa por parte, especialmente da grande mídia, daqueles que estiveram na linha de frente do consórcio do golpe contra Dilma, na perseguição ao presidente Lula. Nós estamos assistindo uma tentativa de reconstruir uma narrativa, uma imagem do Sérgio Moro. Nós sabemos que o Sérgio Moro cumpriu um papel nefasto contra a democracia, contra a economia nacional, na perseguição do presidente Lula. Nós que estivemos, mesmo no primeiro momento, denunciando a Lava Jato, a relação do Moro da León com os Estados Unidos, precisamos, mais uma vez, Vadir, ocuparmos um espaço de debate na sociedade brasileira para nos contrapormos a esta tentativa de criar uma narrativa em torno daquela figura do Moro herói que nós conhecemos. E é muito bom poder estar aqui com o deputado Vadir que, além de advogado do presidente Lula, desde o primeiro momento, esteve na linha de frente, denunciando o Moro da Laiol. Quando pouca gente tinha coragem, nós estávamos fazendo esse debate. E, mais uma vez, Vadir, nós precisamos entrar com força total para fazer o contraponto a esta tentativa da mídia de reeditar a história do Moro herói, Vadir. Sem dúvida, Pineto. Sérgio Moro é uma das piores figuras públicas, uma das mais nefastas figuras públicas da história republicana brasileira. Sérgio Moro destruiu a democracia, juntamente com seus grupos de Curitiba, destruiu a economia, destruiu empresas, destruiu empregos. E agora volta, com a cara mais lavada do mundo, pintando de campeão da moralidade. Mas nós não vamos deixar fazer esquecer que Sérgio Moro foi considerado um juiz fora da lei, um juiz sem honestidade, um juiz parcial, um juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Deixa a Globo falar isso. Não fala não. Mas nós vamos lembrar. Sérgio Moro não tem autoridade moral para ser candidato a qualquer coisa aqui no Brasil. Além disso, prezados amigos e amigas, Sérgio Moro tenta pintar como um democrata, um defensor da democracia. Sérgio Moro que razou a Constituição, que criou as condições para que nesse país consertar o golpe contra uma presidenta legitimamente eleita, que impediu o povo brasileiro de votar no candidato que liberava todas as pesquisas, manteve o Lula 580 dias preso por um processo que foi anulado, que mesmo sendo juiz, aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Eles tentam esconder do povo brasileiro isso. Moro foi o ministro da Justiça do Bolsonaro, foi convidado antes da eleição. Queria ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas tudo isso, gente, precisa ser lembrado por nós. E não vai ser na Rede Globo, não vai ser na grande mídia. Nós vamos ter que fazer esse papel de desconstruir esta imagem que eles estão tentando reeditar do Moro Democrata, do Moro Moralista. Nós sabemos, o Moro é um moralista sem moral. E esse debate precisa imbexatamente ser feito no país, Badia. Pimenta, o lugar do Sérgio Moro não é na cadeira presidencial do Palácio do Banal. O lugar do Sérgio Moro é no Banco dos Réus, que praticou crimes e não pode ficar impune. O povo vota dos crimes e não pode ficar impune. O povo pode ser enganado uma vez, mas não é enganado para sempre. O povo não vai morder mais essa vida. O povo brasileiro, na sua grande maioria, está passando os pontos a se treinar. Como disse a Rosângela Moro, Moro e Bolsonaro são uma coisa só. São uma coisa só, é isso. Ela conhece Moro melhor que nós aqui. a Rosângela Moro.